E se o Whindersson Nunes fosse te visitar, qual prato você faria? Bora naqueles piques no mercado e como bom nordestino vou começar pegando essa carne seca por 24 reais Vou dessalgar ela e já levar ela pra cozinhar na água até ela ficar desmanchando assim ó Depois de desfiar vou comprar essa manteiga por 8 contas e levar uma colher na pedideira até a carne tostar Aí vem essa cebola por 55 cents e esse queijo coalho de espetinho mesmo Que paguei 17 reais que vou cortar em cubinhos Pra fechar a salsinha por 3 reais e o segredo do monstro, todo mundo sabe que é o cuscuz O truque pra nunca mais errar nele é colocar duas medidas de cuscuz com sal pra uma de água Depois é só misturar e deixar hidratando por 10 minutos Na cuscuzera raiz vai água no fundo e outra dica é untar com manteiga Agora eu vou intercalando as camadas de cuscuz e carne seca até chegar no topo Sempre assentando o prédio com a colher Aí vou levar em fogo alto e quando subir vapor deixe em fogo baixo por 10 minutos Pra fechar na panela vai manteiga e mussarela por 12 contas até o queijo reter Agora é só tacar por cima e diz aí se esse não é o cuscuz mais bolado que você já viu Só tô gastando 77 reais mas o Whindersson merece né Ó a caixinha de novo